Essa aula é do Luiz, né? Essa dúvida é do Luiz. Mas eu, como sou a Beira, eu falei, por favor, me deixe participar pra poder conhecer o professor e seguir ele, conhecer o trabalho dele, né? Que legal, que legal. Que legal. Conte comigo, eu tenho muitos livros, né? Tenho mais de, acho que quase 30 livros publicados meus em autoria com outros professores também. Faço um trabalho bem bacana de divulgação de aulas, palestras no Instagram e também tem muitas aulas, mentorias no YouTube também. Então fica à vontade, segue lá. E eu te convido também a você fazer a pós-graduação. Eu sou coordenador de duas pós-graduações, né? De 27, mas na plataforma ESO é a Escola Superior Universitária. www.portaleso.com.br É a Faculdade Escola Superior Universitária. Lá, eu sou coordenador da Pós de Direito Civil e a Pós de Direito Imobiliário. Essa pós custa R$ 980,00, parcelado acho que em 12 vezes. Então é bem legal, viu? Bem legal, bem legal. É online, é AD, tem plantão de dúvida comigo, outros professores, uma vez por mês. E é totalmente prática a pós. É com foco na prática. É bem legal. Então assim, fazendo essa pós eu teria, não só com o senhor, mas também teria dúvidas e apoio seu. Também. Na verdade é um plantão de dúvida que você participa e traz suas dúvidas. Esses casos práticos de clientes, né? E aí a gente resolve ali naquele plantão. É um plantão só pra isso. Eu trago sempre um assunto, uma novidade, né? Então um julgado novo. Eu falo que é o carro abre alas, né? E aí depois que a gente bate um papo sobre esse assunto, aí vem as perguntas. É pra dar o tempo de todo mundo chegar, acessar. É pra dar o tempo de você conseguir formatar a pergunta no Word, copiar e colar no sistema. Bem legal, bem legal. Bem legal. Tá convidada, vem conhecer. Fiquei interessante, vou querer conhecer. É, e tem a minha pós de civil, tem a minha pós de imobiliário, mas também tem de previdenciário, trabalhista, com os coordenadores devidos dessa pós, né? Tem a de penal, cajunar dark, então é bem legal. Eu acho que é totalmente diferente, viu? Ah, sim, interessante porque...